Ei, você está se preparando ou pensando em se preparar para concursos públicos e vive se perguntando quantas horas precisa estudar por dia para conquistar aprovação? Eu sou Marcílio Ferreira, procurador do Estado e fui aprovado aos 25 anos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar qual o segredinho dos aprovados em concursos públicos. Mas antes, você já está inscrito no canal? Não? Está esperando o quê? Se você sonha com aprovação em algum concurso público, o canal do SES é o lugar que você encontrará tudo o que precisa saber para ser aprovado. Então, já clica no botão de se inscrever e junte-se a nós. Essa busca dos estudantes para saber quantas horas precisa estudar por dia está intimamente atrelada à falta de definição de objetivos. Isso porque, quando você tem uma meta, a quantidade de horas não é o X da questão. mas sim o seu rendimento nos estudos. Mas mesmo assim, você quer respostas, né? Finalmente, quantas horas preciso estudar por dia para ser aprovado? De forma mais simples, eu poderia resumir a resposta em todo o tempo que você tem disponível. E a minha dica é essa para vocês. Estudem sempre! A preparação para concursos públicos é um processo que vem se tornando cada vez mais difícil ao longo do tempo, porque os candidatos também estão cada vez mais preparados. E claro, sua saúde mental conta muito. Então, se você tem o sonho de ser aprovado, todo o tempo que você tiver disponível deve ser dedicado ao estudo. Mas a chave aqui está no significado da palavra disponível. Com isso, eu quero dizer que você não deve extrapolar, devendo destinar tempo também para as suas outras necessidades, inclusive o lazer, que é muitas vezes negligenciado. Agora, se você quer uma resposta mais completa, isso vai depender do seu nível atual, do seu objetivo e da sua facilidade de aprendizado. É normal que algumas pessoas precisem de mais tempo de estudo do que outras para absorver completamente o conteúdo. Caso você esteja começando do zero, tente dedicar-se por mais horas ao estudo. Assim, você criará sua base. Se você já tem uma base bem construída, quando iniciar o estudo para concursos, pode começar com um tempo um pouco reduzido, realizando as revisões necessárias. Mas não esqueça, estudar em todo o seu tempo disponível não significa que você será aprovado estudando duas horas ou sete horas por dia. Isso porque cada pessoa tem suas limitações. Acredito que o que você precisa ter, além de X horas de estudo por dia, é um bom rendimento. Você estudou duas horas hoje? Rendeu bem? Fixou o conteúdo? Perfeito! Você estudou sete horas hoje? Rendeu bem? Fixou o conteúdo? Também perfeito! Mas, você estudou duas horas hoje, não rendeu bem e não fixou nada do que foi estudado? O que significa? Reveja a sua rotina. Às vezes, é melhor descansar no momento para render em outro. Às vezes, é melhor render bem apenas uma hora do que não render nada em duas horas. E esse autoconhecimento você consegue com o tempo. E aí, tá gostando desse vídeo? Então, deixe já o seu like e se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa rolando por aqui. Eu gosto muito de citar a minha história. Eu fui aprovado aos 25 anos em um dos concursos mais difíceis do país, o concurso de procurador do Estado. E, na época, eu estudava cerca de três a quatro horas por dia, porque eu trabalhava muito. Inclusive, esse tema será objeto de um outro vídeo aqui no canal do YouTube. Mas, claro, cada pessoa possui suas condições e suas necessidades. E é nisso que você deve focar. E não se force a ultrapassar seus limites. Lembre-se que manter uma saúde física e mental é também extremamente importante para que você seja aprovado. Agora, vou ficando por aqui. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ter acesso também aos outros conteúdos que serão postados. Aproveite para seguir o Sérgio nas redes sociais e aqui no canal, que tem muito conteúdo legal. Vale a pena acompanhar. Até o próximo. Fui!